A gente tem visto na tomografia o padrão mais clássico mesmo, que é o de vidro fosco, esse é o que predomina. O vidro fosco pode vir junto com condensação, alguns pacientes vêm, ou junto também com espessamento septal, a gente também tem visto algumas coisas assim, e às vezes com alguns pequenos nódulos no setor, mas assim, só micronódulo a gente não tem visto, eu pelo menos não tenho visto. A não ser que o paciente tenha associado a alguma outra doença. Então, como a gente tem trabalhado mais com os pacientes que são profissionais de saúde, em geral, esse pessoal já não tinha doenças prévias pulmonares. Então, isso talvez explique o fato de que a gente não esteja vendo.